Olha, Marcão, a Alemeda 18 aqui do setor Lago Norte é estranha mesmo. Não tem iluminação pública, é claro, nós estamos gravando de dia porque de pouco ia adiantar nós vir aqui à noite. Mas as pessoas parece que vivem com medo. E a gente tenta falar com as pessoas e... deixa eu ver. Oi de casa! Parece que tem uma mulher. Oi de casa! As pessoas têm medo, as pessoas não confiam mais em ninguém. É muito escuro, um aspecto de abandono, Alameda, né? É tudo muito estranho. E um leite que descongela sozinho, largado. Estranho. Vamos tentar ver se consegue falar com alguém. Lucas Rodrigues tentou achar um poste de luz que tenha lâmpada. O pessoal tentando fechar. Fecha o portão, não! Fecha, não! A gente quer falar com vocês. Ó, o pessoal fechando o portão. Quando vê alguém na rua, é estranho, não é um vizinho. Aí fecha o portão porque não se sabe de quem se esteja tratando. Tudo bem? A equipe de reportagem, ele deu um sinal pro pessoal ficar dentro de casa. Você deu um sinal assim pro pessoal. Fica aí. Deixa eu identificar, ver se não é um fake. Um repórter fake, um cinegrafista fake. A câmera é de verdade. O microfone é do SBT. Então, eu vou falar. Qual o seu nome? Francisco. Francisco. Por que a Alameda 18 do setor Lago Norte é estranha? É pá, porque como vocês estão vendo aí, a energia vem só até aí, o poste. Aí, esse recanto aqui é escuro à noite. Inclusive, também, quando vai mais pra ali, que dobra a avenida ali, tem uma parte escura, né? Aí, assim... É uma avenida, é uma Alameda cheia de becos, becos escuros, que só tem uma lâmpada pra todo o dorso da avenida. Quando ela queima, aí fica totalmente no escuro. Totalmente escuro. Aí, assim, eu acho que me disse mais um poste pra cá, né? As pessoas aqui vivem sob desconfiança? Rapaz, é aqui... Posso fazer um teste de popularidade? Pode. Me dê o nome dos três vizinhos daqui pra lá. Eu só conheço o... Assim, eu só conheço o próprio apelido, o Carequinha e o outro moço lá. Eu não sei muito bem como é o nome dele, não. Um rapaz chamado Denivaldo, você não conhece? Não, aqui eu não conheço, não. Tá bom. Até se é que ele mora por aqui, né? Mas, assim... Como todo mundo vive desconfiado, então... Sai de noite, chega de noite, aí... Entendeu? Ninguém... Eu não conheço, eu mesmo não conheço assim por nome. Entendeu? Tá bom. Francisco, então, pra viver sobre essa desconfiança? Tem como melhorar, não tem? Tem sim. Como começar a melhorar o aspecto da Alameda 18 do setor Lago Norte? É... Botando mais iluminação, né? Eu acho que dessa maneira, né? A gente sabe que não é só iluminação. Mostra lá, Lucas. Falta uma limpeza por parte da Prefeitura. Falta... O asfalto nem se diz, né? O asfalto já tá tão distante que eu não vi ninguém reclamar por falta de asfalto. É, o asfalto aqui não tem nem pra avisar. Parece ser demais, né? Pedir asfalto diante de um lugar que não tem nem iluminação pública. Pior, né? É... Parece ser demais. Pois é. A falta de esperança do Francisco representa a falta de esperança dos moradores que não têm coragem de abrir os portões porque não se sabe do que se trata. Você tá vendo quantos portões? Você está vendo quantos deles estão trancados? Todos. Vai sair alguém naquela casa, mas a pessoa deu uma olhadinha assim, viu se a barra tá limpa, a barra tá limpa, pode sair. Então tá, beleza. Faltam postes, faltam iluminação, falta confiança, falta respeito, faltam ser enxergados. Os moradores da Alameda 18 do setor Lago Norte. E o Denivaldo, hein? Não tem informação de cadê o Denivaldo? O nosso personagem principal dessa reportagem, Marcão, fica aí registrado a indignação do Francisco representando o Denivaldo, representando todos os moradores da Alameda 18 do setor Lago Norte. As imagens são de Lucas Rodrigues e eu sou Diniz Campelo para o programa O Povo na TV.